Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal e vamos conferir como estão os volumes 6 e 7 de Inuyasha, que é essa nova versão que a JBC está trazendo para o Brasil. Estamos aqui com o volume 6 e o volume 7, aqui são os outros, se você não viu, está lá na playlist de mangás e quadrinhos do canal, todos os 5 volumes estão lá. Ah, inclusive cara, o mangá é no Inuyasha, está muito bem feito, muito bem traduzido, ele vem com uma contracapa, vocês vão ver agora aqui quem não viu nos outros, mas eu aconselho vocês, enquanto ainda tem no mercado, vai lá cara, se você gosta de Inuyasha, se você gosta de um bom mangá com uma história bem cheio de reviravoltas, bem interessante, cheio de ação, cara, Inuyasha é um mangá bem legal para você, tá? Então vamos lá, vamos começar pelo volume 6, já deixei ele mais ajeito aqui, ó, o volume 6, beleza gente? Até aqui o preço, ó, esse aqui é o preço de capa dele, só que aqui na loja eu sempre faço ele por R$ 59,90, o preço de capa dele do volume 6 é R$ 64,90 na loja, ele já chega no primeiro dia com R$ 59,90 em frete grátis, tá? Qualquer produto na loja, um do Anime Toys lá na Shopee, tem o link na descrição aí, também vendo pelo Mercado Livre, Americanas, Magazine Luiza, mas lá na Shopee tem frete grátis, tá gente? Qualquer quantidade de produto, tá? Acima de R$ 10,00 tem frete grátis, tá? Link na descrição aí, quem quiser. E outro, esse aqui esgota muito rápido, mano, muito rápido, tá? Ó, então aqui ó, volume 6, vamos ver aqui ó, vamos tirar a contra capa dele, ó, deixa eu mostrar a contra capa pra vocês. Ó, essa aqui é a contra capa, tem alguns relevos ali em dourado, ali bem legal, mano. A JBC tá mandando bem legal na... no mangá do Niasha, ela só tá mandando mal pra caramba na distribuição dos mangás, tá? A distribuição dos mangás da JBC é extremamente porca e relaxada, tá? Ó, vamos ver aqui. Sumário, ó, vai do capítulo 92 ao... ao 110, deixa eu dar um zoomzinho aqui pra vocês, e depois tem o capítulo 6 ali, ó, que deve ser um extra, tá? Eu não li ainda, tá? O mangá é no Yasha até o volume 6, tá? Então eu não sei dizer pra vocês como está bem por dentro, mas eu já vi o anime, claro que o anime e o mangá tem várias diferenças, sim, tem várias diferenças, geralmente, em todos os animes e em todos os mangás, as obras tem diferenças umas para a outra, né? Feelers, geralmente no anime tem coisas a mais que são pra encher linguiça, né? Encher murcilho ali, como a gente fala, pra dar tempo do autor, né? Continuar escrevendo o mangá, essas coisas assim, né? Tem toda essa questão aí. Mas o Niasha é uma obra muito boa, cara, e eu tenho certeza que quem lê o mangá do Niasha e nunca viu o anime, vai dar vontade de ver o anime, e quem já viu o anime vai querer ver a história do Niasha, né? Que é basicamente um mangá de ação, com bastante luta, bastante pessoas indo de arrasta pra cima aí, pra não dizer, né, aquela palavra aqui no YouTube eu não vou falar, né? Complicação aí. Bastante pessoas indo de arrasta pra cima, e também bastante romance, bastante romance. Então tem pra todos os gostos, é uma obra completinha, mano. Ó, aqui é a parte final do mangá, eu gostaria de mostrar pra vocês. Eu recomendo muito, tá? Pena que a JBC está mandando muito mal, muito mal, na distribuição dos seus mangás aqui no Brasil, depois que chegou aquela loja que eu não curto muito, que começa com A, porque muitas coisas, muitas coisas estão sendo levadas até aquela loja lá, e os distribuidores antigos, as lojas antigas aqui do Brasil, lojas grandes, lojas grandes, livrarias enormes, não estão recebendo, porque estão indo a rodo pra aquela loja com A, e aquela loja com A está vendendo os mangás todos por baixo de preço de capa, desde o começo, pra quebrar as outras lojas. Não me afeta muito porque eu sou um vendedor menor, tá? Mas mesmo assim eu fico indignado, porque ela não me afeta, porque ela não é um nicho que eu vendo, né? Mas assim, cara, conhecidos meus, que tem lojas grandes, que vendem pro Brasil todo, cara. Conhecidos meus de São Paulo, aqui de Porto Alegre, tá? Cara, estão passando muito trabalho, demitindo funcionários, tudo por causa dessas parcerias aí equivocadas, e a gente dando dinheiro pra uma empresa que nem do Brasil é, né? E quebrando várias e várias livrarias. Os mangás estão mais caros? Vocês já notaram que os mangás estão ficando mais caros no Brasil? Por causa disso, mano. Por causa disso, tá? Então eu não incentivo comprar lá, embora seja mais barato, eu acho melhor a gente comprar... Por exemplo, aqui eu vendo barato, cara. A capa do mangá é R$64,90. Eu consigo fazer desde o primeiro dia por R$59,00, mas é um preço que os próprios lojistas conseguem fazer também, tá? Mas a outra loja lá, ela faz diferente, né? Ela toma um prejuízo que o volume 7... Cara, o volume 7 tá lindão, mano. O volume 7 eu já tinha aberto um, tá? Quando um cliente veio aqui na loja, eu abri um pra... Ele abriu na hora, assim, eu olhei junto com ele. Aqui, ó. Vai do 111 ao 129, depois tem o capítulo 7. Esses capítulos são extras, tá? Esses capítulos 6, igual tinha no volume 6. Capítulo 7 aqui no 7, tá? É um extra, assim, que tem, tá? Eu não tô bem por dentro, vou ser bem sincero. Do mangá eu nem acho, porque eu li só os dois, três primeiros volumes, tá? Mas o mangá eu sei a história todinha. Eu já vi duas vezes o mangá, o anime. O anime eu já vi duas vezes inteiro, tá? Depois fica uma parte que é legendado lá, né? Agora é Netflix até traduzindo. O mangá 7 tá muito bom, cara. Nossa, a história da Gomi, do Inuyasha. Cara, é muito legal. O Sishomaru também é um personagem que muita gente gosta. Ó, falar nele tá ali, ele ali, ó. Sishomaru, que é o irmão do Inuyasha. É muito bom, cara. Muito legal. Muito... O mangá muito caprichado. Um dos mais caprichados que eu já vi em anos, tá? A, assim, a distância, assim. Ele dá um banho, por exemplo, no que a Panini tá fazendo com o Dragon Ball. Dragon Ball Super, a Panini tá fazendo um pouco relaxado ali a parte da lombada. Sempre vem rasgados ou amassadinhos Pokémon também. A JBC tá caprichando muito. Até porque tem contracapa, né? E a contracapa protege, né? A lombada e tal. Mas o mangá tá muito bonito, cara. O mangá tá muito bem traduzido, muito bem feitinho. A lombada dele é muito boa. A colinha aqui é muito boa. Por o preço, podia ser com cordãozinho, como se fosse um Kanzenban. Mas tudo bem. Mas voltando, gente. É que tá complicada a situação no Brasil. Uma hora eu quero fazer uma live conversando com vocês. Ou fazer só um vídeo explicando. Tá muito complicada a situação do mercado brasileiro de quadrinhos e mangás, principalmente. Porque quadrinhos geralmente é um pouco mais barato, mas mangá tá bem complicado, tá? É só breve, assim. Um desabafo. Não me afeta muito. Não, na minha loja não, cara. Mas eu vejo pessoas aí, grandes lojistas. Eu não vou te soltar o nome pra preservar o pessoal. São lojas extremamente conhecidas. Eu sei os bastidores que eu trabalho com mangá há 15 anos, quase. 14 anos e pouco. Então tá bem difícil, cara. Os bastidores, vocês não têm noção, é podre. Os bastidores pra trabalhar com mangá no Brasil é podre, gente. Não era, tá? De uns 4, 5 anos pra cá, tá podre. Tá bem ruim, cara. A situação é bem chata. E tem muita... Aquela loja com A levando vantagem em cima dos outros. Tá bom, gente? É só pra avisar, pra ver como é que tá a situação aí. Tá bom? Deixa o like. Se inscreve no canal. Mangá do Inyasha 6 e 7. Incríveis. Vai no seu lojista favorito aí. E garante ele, se quiser, aqui na loja também tem. Mas pode ir em qualquer outro lojista favorito aí. Só não recomendo muito a loja com A, mas tudo bem. Se você quiser comprar na loja com A, pode comprar também, porque o Brasil é um país livre e espero que sempre continue assim, beleza? Porque aquela loja também é uma loja boa. Só que criar um monopólio eu acho meio complicado, tá? Tá se criando um monopólio e isso pode quebrar a indústria de mangás, assim como o Crash dos Games em 83, tá? Depois demora muito tempo pra se recuperar. Você quer que o mangá fique mais barato com o tempo? Compre no seu lojista especializado em comics, em quadrinhos. Não compre muito numa loja grandona de varejo que vende tudo, tá, gente? Dê mais força aos lojistas especializados em quadrinhos e mangás, card games, esse material mais geek que é o nosso universo, porque depois, senão, a gente não adianta chorar o leite derramado, beleza? Valeu, falou. Tô indo nessa. Fui! Fui!